Voltar a falar sobre o Federal Reserve, existia uma expectativa muito grande, essa é uma semana muito importante com essa divulgação da decisão da política monetária lá nos Estados Unidos. Inclusive aqui, o dólar segue expandindo perdas, hein gente? Já foi aqui para 5,26, a gente começou com o dólar a 5,30, né? O dia, hoje a máxima foi inclusive 5,35. Estamos aqui agora com 5,26, o dólar expandindo essas perdas. Bom, a gente tem agora o Jeremy Powell respondendo ali, já é tradicional, a gente sabe depois da divulgação do comunicado, da decisão do Banco Central americano, sempre ali o presidente do Federal Reserve faz o seu discurso, inclusive depois ele responde ali algumas perguntas de jornalistas, ele está nesse momento fazendo essas, respondendo aos jornalistas que estão presentes ali, né? E o Powell, ele falou sobre essa política monetária precisar ficar menos, ao menos moderadamente restritiva, ainda questionado pelos jornalistas, né? Ele disse que o ideal agora é decidir juros a cada reunião, sem uma orientação tão clara. Não sei como que o mercado vai receber isso, porque na verdade o mercado não gosta de imprevisibilidade. Mas essa foi a fala aqui do presidente do Banco Central americano, do Jeremy Powell. Bom, além disso, o Powell também disse que a última leitura de inflação foi pior do que o esperado, isso a gente já vinha acompanhando aqui na nossa programação, apesar de não ter aparentemente tido impacto direto nessa decisão de agora do Fed. Porém, o Powell disse que o crescimento vai desacelerar nesse ano e isso é necessário para poder controlar essa inflação. O Powell também falou que nada funciona na economia sem a estabilidade de preços. Isso, claro, fazendo menção ali à questão da inflação. Ele disse que acha que não precisa de recessão para se controlar a inflação. Lembrando que essa questão da recessão tem sido uma grande interrogação em relação à economia americana. Muitos já têm levantado essa hipótese, inclusive, para o ano que vem. Já existem grandes repercussões em cima disso. Mas o que o Powell diz é que acha que não é necessário uma recessão para se controlar uma inflação. Ainda perguntado por jornalistas, ele falou que o risco de apertar a política monetária menos que o necessário é muito severo. Disse que não acha que os Estados Unidos estão em recessão econômica, inclusive, é importante frisar essa frase para Powell. Estados Unidos não estão em recessão econômica. E é importante a gente lembrar também os números dos empregos que têm sido lançados, os payrolls, o payroll que a gente tem acompanhado aqui na programação da BMC News. Ou seja, existe um mercado de trabalho ali aquecido. Em cima disso, o Powell faz essa afirmação. Ele diz também que o cenário de recessão nos Estados Unidos é inconsistente com alguns indicadores atuais. E aí, nesses indicadores, a gente pode fazer uma menção em relação às vagas de emprego que estão sendo geradas lá nos Estados Unidos. Ele fala também que com a inflação, com essa inflação que a gente tem acompanhado, o Powell continua sabendo, fala que é necessário realmente ter um posicionamento maior em relação aos juros, mas não dá muita certeza de novo. Acho que algum jornalista deve ter questionado ele sobre as próximas reuniões. Ele não dá muita certeza sobre quais decisões serão tomadas daqui para frente, apesar de ter sido já pré-contratado ali no comunicado do Federal Reserve, um ajuste na mesma magnitude para as próximas reuniões. Mas, ao mesmo tempo que tem isso no comunicado, né, Brosco, ele deixa aqui nessa dúvida dizendo que as decisões têm que ser tomadas reunião, pós-reunião, sem deixar aí uma previsão exatamente do que vai acontecer logo em seguida. Mas lembrando, isso aqui é importante, a gente vai debater aqui com os nossos convidados inclusive sobre essa fala aqui do Powell de que ele não acha que os Estados Unidos estão em recessão econômica e que o cenário de recessão nos Estados Unidos é inconsistente devido a alguns indicadores, né. Essas são apenas algumas falas aí do Powell. A gente sabe que essa coletiva geralmente dura ali um bom tempo, dura horas, né, acontecendo. Ele responde geralmente ali a várias perguntas, né, depois de ler ali o seu comunicado, a sua fala, que é também um momento muito importante. Enquanto o Powell vai falando lá, aqui a gente vai acompanhando o dólar expandindo as perdas. Ainda permanecendo aqui em 5,26, mas expandindo quedas, 1,77, né, de queda agora para o dólar. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto